Vamos nessa! Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vem! DJ Bapéia Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Desce com um copo de uísque e nessa bunda pra mim Faço uma dose de uísque e nessa bunda pra mim Quando ela mexe ela fica muito louca, ela fica muito louca Ela vai fazendo assim pra mim Fica de lado pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, tô empurrando mulher Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar E quem dança melhor, vem a uísque, quem dança melhor Vem a xandor, quem dança melhor, vem a cerveja, quem dança melhor Fica de quatro pra aqui, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vim te ver, vim te ver E vem do viagem Bota, bota, bota se machuca Bota de dança Vem machuca, vem machuca Vou machucar, vou machucar, vou machucar Equipe Asquita Salvador, equipe 25 Vou machucar, vou machucar, vou machucar Essa novinha é danada, é a tua mudança Vou machucar, vou machucar, vou machucar Rosto de princesa, vem que vem, vem que vem E vem da minha, vem que eu vou botar Botar, vou botar na sacanagem Eu só boto a cabecinha daquele jeitinho Sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que eu vou botar, botar Todo mundo fazendo, irmã Essa, essa, vem que me diz Você vai jogar, você vai jogar Vou ter de ganhar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar